Música Ministério da Educação, se reem de decisão, Rússi, Conselho-Ministro, atua aprova a proposta cria uniforme escolar. Antes, Ministério da Educação, Prometeona, Tinangné, se anuncia a Sayona e o uniforme escolar da escola público Irarai Laran. Quando o Ministério da Educação, a Sayona Circular Ida, rodibando a escola-sira atua matriculação da uniforme na produsão uniforme, nela a autorização do Ministério da Educação. Também, a escola-sira, se reem de decisão do Ministério da Educação, atua anuncia a Say model uniforme, nela a Sayona e o Ministério do Planejão, na Bebesic, Tinangida, o Ministério do Refere, se da UFOS, a Say model uniforme, atua agora o Ministério da Educação, se reem de decisão, Conselho-Ministro, atua aprova a proposta criação uniforme escolar. O Ministério da Educação, atua agora o Ministério da Educação, observação, processo, trata-se o assunto, trata-se o assunto, trata-se o assunto, e trata-se o assunto, e trata-se o assunto, o assunto, agora o assunto, agora o assunto. Então, reza para o tempo, a apreciação, a presidência do Conselho-Ministro rotou, mas também implementa, declara-se o público. Antes, o Ministério da Educação, compre-me-te-ona, molok-tama-ba-ensinho-aprendizagem, segundo período, se for sai model uniforme escolar e a diploma ministerial. Lamberto da Silva, XMN.